A Polícia Federal reuniu provas alarmantes de que o grupo de militares conhecido como Quides Pretos teria criado um plano para emboscar o ministro Alexandre de Moraes, além de monitoramento da rotina do presidente Lula. As informações foram descobertas em mensagens apagadas do celular do tenente-coronel Mauro Cid e envolveu mais um militar no processo, o general Mário Fernandes, chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência, durante o governo bolsonarista. Já o jornal Folha de São Paulo foi duramente criticado por abrir espaço para Jair Bolsonaro, ex-presidente, inelegível e indiciado por diversos crimes, para escrever um artigo sobre o rumo da direita, defender anistia e ignorar os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O artigo foi no mínimo controverso por ser em nome da democracia, escrito por aquele que está sendo investigado por crimes contra a democracia. E ainda como parte da investigação sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, o STF intimou o deputado Chico Vigilante, presidente da CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o delegado Rafael Soares Astini, da Polícia Federal e Paulo Henrique Costa, presidente do Banco de Brasília. Antes de ver essas e outras notícias, se inscreva no canal da Mídia Ninja e ative o sininho para ficar por dentro das principais notícias da política brasileira. A Polícia Federal reuniu provas alarmantes de que o grupo de militares conhecido como Quides Pretos teria criado um plano para emboscar o ministro Alexandre de Moraes. O plano fracassado fez parte da tentativa de golpe de Estado após Jair Bolsonaro sair derrotado das eleições de 2022 para o presidente Lula. Um dos militares envolvidos no plano seria o general Mário Fernandes, chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência durante o governo bolsonarista. O esquema incluiu informações detalhadas sobre as rotinas, armamento e sistemas de segurança do presidente Lula e do ministro Moraes, descobertas em mensagens apagadas do celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A decisão da Folha de São Paulo de ceder espaço para Jair Bolsonaro, ex-presidente inelegível e indiciado por diversos crimes para escrever um artigo em nome da democracia, é no mínimo controversa. Ele, que já atacou incessantemente a imprensa, incluindo a Folha durante seu governo, escreveu um texto sobre o rumo da direita. Prestes a ser indiciado pela violenta tentativa de golpe do Estado, a Folha deu espaço para o criminoso falar sobre o que considera injustas prisões, ignorando os atos antidemocráticos praticados no dia 8 de janeiro, tentando legitimar uma falsa narrativa de perseguição política. Já indiciado pela PF em outras duas investigações de adulteração dos cartões de vacinas de covid-19 e o da apropriação de joias recebidas do governo saudita, Bolsonaro, assim como seu grupo de extrema direita, estão na mira da Polícia Federal, que deve, ainda em novembro, concluir o inquérito que pode levá-lo à prisão. Como parte da investigação sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, o STF intimou o deputado Chico Vigilante, presidente da CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do DF, o delegado Rafael Soares Astini, da PF, e Paulo Henrique Costa, presidente do Banco de Brasília. A ordem determina a entrega de documentos essenciais às defesas dos réus, com prazo de 48 horas e multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento. A PF foi intimada a fornecer provas periciais e informações detalhadas sobre as investigações, incluindo o material apreendido, sem edições. A Procuradoria-Geral da República acompanhará de perto o processo, garantindo que a produção de provas siga os requisitos da Corte. A Defensoria de São Paulo apresentou um pedido para que Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, faça valer uma decisão da Justiça do Estado, que obriga agentes da Polícia Militar a usarem câmeras corporais durante as operações. A decisão foi tomada após a morte cruel de Ryan da Silva, uma criança da periferia de Santos, mais uma vítima da violência desenfreada da Polícia Militar. Em um ato inaceitável de desrespeito, a PM compareceu no velório armados, intimidando os familiares. Segundo a Defensoria, os policiais não usavam câmeras corporais, dispositivo obrigatório nesse tipo de operação. Desde 2023, as mortes decorrentes de intervenção policial em São Paulo aumentaram quase 20% e os números continuam a subir, com os índices de 2024 já superando os do ano anterior. O STF começa a julgar nesta quarta-feira a ADPF das Favelas, que contesta as ações policiais no Rio de Janeiro. A ação pede que o STF reconheça as violações de direitos fundamentais durante as operações de segurança pública no Estado, marcadas por abuso de poder e violência letal, além de manter um ciclo de impunidade contra as vítimas da periferia. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de mortalidade nas operações no Rio foi de 5,4 mortes por 100 mil habitantes em 2023. Refletindo o racismo escancarado, o número de pessoas negras mortas foi 6,4 vezes maior ao de pessoas brancas. Além disso, outra ação que será analisada pelo STF questiona as revistas íntimas nas prisões, denunciando abusos que violam a dignidade humana e o direito à intimidade. O ministro Luiz Roberto Barroso marcou para esta quarta-feira o julgamento de recurso do ex-presidente Fernando Collor, condenado a oito anos e dez meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com seis votos contra o pedido da defesa de Collor, incluindo o de Alexandre de Moraes, e dois a favor da redução da pena, o caso inicialmente analisado virtualmente agora será discutido no físico do Supremo. A defesa argumenta que o tribunal errou na fixação da pena, tentando suavizar a gravidade dos crimes de Collor. Com a mudança, os ministros terão de apresentar seus votos novamente. Veja agora a instauração da CPI das Betes nesta terça-feira no Senado, com a definição da mesa diretora da comissão, senador Irã Gonçalves, escolhido presidente, Alessandro Vieira, o vice, e a Soraya Tronic, como relatora. No trecho, Elisiane Gama faz um discurso inflamado sobre a crise do vício causado pelas Betes. Eu coloco em votação os nomes do senador Irã presidente, a senadora Soraya relatora, o senador Alessandro vice-presidente. Senhores senadores e senadoras que concordam com a indicação, permaneçam como se encontram. Está aprovada, então, a comissão parlamentar de inquérito, que passará a ser presidida pelo senador Irã. E lhe parabenizar pela escolha dessa mulher brava, dessa mulher lutadora, determinada, experiente, que, na verdade, demonstrou com muita clareza, ao longo das CPIs que participou nesta casa, sobretudo na CPI da Covid, quando ela, juntamente conosco, nós impusemos a presença feminina naquele momento da CPI da Covid e também na CPI do 8 de janeiro, quando ela, de uma forma brava e determinante, foi fundamental para a finalização do relatório que apresentamos como relatora naquele momento. E, senhora, eu tenho plena convicção que você, como relatora nesta comissão, nós teremos um grande relatório para o Brasil. A questão das BETs hoje é um desafio para o nosso país. Eu acho que isso já foi colocado aqui em algum momento. A regulamentação lá atrás acabou endorçando um cenário que nós estamos vivenciando hoje. Por exemplo, a Confederação Nacional do Comércio e Turismo aponta 117 bilhões de reais de prejuízo por ano no comércio brasileiro. É um orçamento bilionário que ultrapassa o orçamento de dezenas de municípios do Brasil. São 20 milhões de brasileiros hoje que, infelizmente, apostam. Nós temos um outro prejuízo bilionário, inclusive de pessoas com Bolsa Família. E aqui vêm os meus cumprimentos ao governo federal por banir, por limitar o acesso desse cartão a esse tipo de procedimento. E eu acho que essa comissão, senadora Soraya, ela vem, na verdade, como um alento para o Brasil. Nós temos hoje um Brasil continental com várias regiões, inclusive com perfis diferenciados. E a gente percebe em todas as regiões do Brasil essa prática muito maléfica para as famílias brasileiras. Eu estou falando de prejuízo econômico, Damares. Você que tem uma visão muito grande do que significa os impactos emocionais na vida das pessoas, a gente está vendo casos de suicídio. Não sei se foi você que, inclusive, chegou a publicar isso. Nós tivemos casos, não no Brasil, mas no Brasil também nós temos casos semelhantes de pais vendendo filhos para aposta. Olha o cenário em que nós chegamos hoje na sociedade brasileira. As pessoas recorrendo ao suicídio porque o volume financeiro de débito é gigantesco. Então, esse endividamento só vai parar com uma ação clara e enérgica. Não adianta dizer que nós vamos levantar recursos e impostos para o erário público se vai sair pelo SUS, se vai sair pelo desastre das famílias. Ou seja, entrar por um lado um volume X e sair um volume cinco ou dez vezes X. Então, eu acho, Soraya, que V. Exª, como relatora desta comissão, terá um papel fundamental para o Brasil. Terá um papel fundamental para as famílias brasileiras. De trazer um relatório conclusivo, de trazer indiciamentos importantes, de convocar para esta casa aqui pessoas que financiam isso, que ganham a custa da miséria do povo, da morte das famílias brasileiras. Então, eu apenas te cumprimento, eu sou apenas suplente nesta comissão, mas tenha em mim um apoio, companheirizo, para lhe ajudar nessa caminhada como relatora desta comissão. A sua sensibilidade como mulher e a sua firmeza, que é peculiar sua, não há dúvida nenhuma que serão elementos fundamentais para nós realmente barrarmos o que a gente está vivenciando hoje no Brasil. E dizer também que nós temos um desafio daqui a pouco, que são os jogos de azar, que já estão aí prontos, inclusive, para a votação. Eu acho que nós precisamos estar muito atentos, porque são situações absolutamente semelhantes. Essas foram as notícias do canal da Mídia Ninja.